Limão nos cabelos, o poder da vitamina C no couro cabeludo. Seja em uma limonada, seja como tempero ou em receitas de tortas, bolos, drinks, cupcakes, mousses ou até mesmo brigadeiro, encontramos o limão com bastante facilidade em nosso dia a dia, não é mesmo? A fruta serve como fonte de nutrientes como fibras, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco, vitamina A, B9 e vitamina C, que são importantes para o funcionamento apropriado do nosso organismo. E o limão no cabelo, será que faz bem ou mal? O limão é rico em vitamina C. E é justamente graças ao seu teor de vitamina C que a ingestão do limão pode beneficiar a saúde dos cabelos. De acordo com o Centro Médico da Universidade de Myland, nos Estados Unidos, um dos sinais da deficiência de vitamina C é o cabelo seco e quebradiço. Utilizar limão nos cabelos também pode beneficiar os fios. A fruta possui propriedades adstringentes, o que significa que ela pode ajudar a apertar a pele e os poros. Isso pode ser útil para combater a oleosidade dos cabelos, porque quando os poros do couro cabeludo são encolhidos, não sobra muito espaço para o óleo penetrar nos fios dos cabelos. Além disso, o uso de limão no cabelo graças ao fato da fruta conter alfa-hidroxiácidos esfolia células mortas, o que auxilia a combater a caspa. Quando o limão é utilizado no couro cabeludo, a fruta contribui com a regulação do pH, não somente do local, como também dos fios dos cabelos, e colabora com a diminuição da queda capilar. Ao ser passado no couro cabeludo, o alimento também auxilia a higienização da região. O limão não devolve a estrutura dos cabelos, entretanto faz com que o que está contido dentro dos fios não seja perdido.